Quando a gente tá falando de oportunidade de mercado Estratégia é tudo Se você faz uma entrevista como todo mundo faz Você vai ter as mesmas chances que todo mundo tem Se você se prepara Faz todo esse trabalho que a gente falou aqui Aquece o espírito ali pra entrevista Puxa sua energia pra cima Não tem vergonha de ir lá na frente De rabiscar na lousa Pô, minha letra é feia Você viu nos vídeos? Tô gravado alguns vídeos na lousa A minha letra é horrorosa, gente Eu gravo pra YouTube indo na lousa Então assim, ir numa lousa Numa lousinha digital, flipchart Que quer que seja ali Pra você fazer um desenho Simplifica o teu desenho Faz as formas ali Mas vai lá na frente Mostra a liderança, entendeu? Pra esse papel de arquitetura A liderança é importante As pessoas precisam sentir E não adianta nada você só vender na entrevista No dia a dia Também precisa ser Se não, beleza Passou na entrevista Conseguiu Entrou dia a dia É diferente Nunca asou expectativa Você mandou embora Então a ideia é que você literalmente Continue A entrevista seja o começo De um novo hábito Talvez De lá na frente De ser estratégico Você não levantou as informações todas Ali Do que que tá se buscando E etc Pô, entrou no banco Entrou na empresa A X lá Levanta os requisitos Vai conhecer as áreas Vai conhecer as dores Entende profundamente Não é porque você entrou Que a entrada é só o começo da jornada Aí a ideia é você fazer um trabalho melhor Do que o anterior Você tem que ir motivado com isso Cara, esse trabalho meu atual É o melhor da minha vida Quando você for mandado embora O próximo vai ser o melhor da tua vida É pra superar o anterior É escada Entendeu? Foguete Crescimento Sempre vai pensando em fazer um trabalho melhor Melhor Mais planejado Mais fundamentado Com mais liderança tua Mais protagonismo seu Puxa o protagonismo Não é pro arquiteto ser ali É quadruvante Ele é protagonista Ele é líder Ele vai lá na frente Ele explica Ele desenha Ele explica o desenho dele Ele negocia a solução Não, ó Esse desenho tem isso, isso, isso Eu fundamentei desse jeito Não, cara Mas você não pensou nisso Não, pensei sim Ou não Beleza Não tinha pensado Fantástico Contribuição Bacana Vamos adicionar aqui dentro Faz com que as pessoas participem Da sua solução Engaje a galera É isso, pessoal Dia a dia de arquiteto Vai fazendo isso cada vez melhor Cada vez melhor Isso vai fazer com que vocês Não parem de subir Tchau 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 Tchau